Muito querido por elas, o nome do WM Félix tá bombando nas fases e elas, tá ligado né? Diga 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 de Infinim, cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Diga 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 de Infinim, cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Vai sentar na Glock, o corpo é tão adaptado Vai sentar na Glock, o corpo é tão adaptado Dá uma sentadinha, dá aquela apertadinha, do jeito que tu sabe fazer na pica novinha Dá uma sentadinha, dá aquela apertadinha, do jeito que tu sabe fazer na pica novinha Diga 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 de Infinim, cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Diga 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 de Infinim, cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, falei assim Vai sentar na Glock, o corpo é tão adaptado Vai sentar na Glock, o corpo é tão adaptado Dá uma sentadinha, dá aquela apertadinha, do jeito que tu sabe fazer na pica novinha Dá uma sentadinha, dá aquela apertadinha, do jeito que tu sabe fazer na pica novinha